O presidente Jair Bolsonaro participou da cúpula de líderes sobre o clima e durante o evento ele prometeu eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir em 50% as emissões de carbono até 2050. Jair Bolsonaro foi um dos 40 líderes mundiais que participaram do evento virtual organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No discurso que durou sete minutos e não foi acompanhado pelo anfitrião norte-americano, Bolsonaro prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e antecipou em 10 anos a previsão para o Brasil atingir a chamada neutralidade climática, que é quando um país deixa de emitir mais gás carbônico do que é capaz de absorver. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. As promessas de Bolsonaro se dão num momento em que o Brasil vem batendo recordes de desmatamento. Ainda assim, o presidente garantiu que irá dobrar o orçamento destinado à preservação do meio ambiente. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais. A questão orçamentária é um dos desafios quando se fala em preservação do meio ambiente. Assim como outras áreas, órgãos de fiscalização ambiental vêm tendo os orçamentos reduzidos, o que prejudica operações de combate ao desmatamento, por exemplo. Diante deste cenário e da pressão internacional, o governo responde com cobranças para que outros países ajudem no financiamento da preservação dos biomas brasileiros, principalmente da Amazônia. O presidente afirmou ainda que é preciso ter justa remuneração pelos serviços prestados pelos biomas brasileiros ao mundo. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que vem sendo muito criticado por decisões que prejudicariam o combate ao desmatamento, passou todo o evento ao lado do presidente Bolsonaro. Após a reunião, ele confirmou a intenção de dobrar o orçamento para a preservação do meio ambiente, mas também sem falar em valores. Salles também reforçou a necessidade de financiamento internacional e disse que o fundo da Amazônia pode ser retomado. O número preciso não é possível estabelecer agora, porque justamente nessa semana se está definindo o orçamento junto ao Congresso Nacional. Porém, o que é possível dizer é que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. Há entendimentos nesse sentido. Pode ser restabelecida se, ao final do ano de medição do ano de desmatamento, que é o PRODESG 2020, que se encerra a medição no dia 31 de julho, começo de agosto, se houver número final que mostre a tendência de queda desse desmatamento, abre-se a possibilidade de restabelecimento, mas essa é uma questão que remonta, obviamente, à posição dos doadores, sobretudo a Noruega. Pode ser um 1900 de julho. Tchau.